Música Na quarta-feira, agricultores e artesãos do município de Soledade participaram da feira Sabores e Aromas da Tradição. A atividade foi realizada no Largo da Matriz e integrou a programação da Semana Farroupilha no município. A feira Sabores e Aromas da Tradição é uma iniciativa da Ematera SCAR em parceria com a Prefeitura Municipal de Soledade. Estamos aqui com expositoras do meio rural e urbano mostrando a força da mulher gaúcha através das suas produções das agroindústrias, do artesanato, da produção de flores, enfim. Somos agricultoras, somos extensionistas rurais, somos produtoras rurais, somos Anitas. Há exemplos de Anita Garibaldi, representada nessa Semana Farroupilha. Entre os produtos oferecidos constaram flores, vasos, peças em patchwork, produtos de aromaterapia, artesanato em madeira e MDF, acolchoados em leovina, geleias, compotas, cucas, bolachas e bolo e morangos. É importante porque a gente sempre tem o espaço e a gente pode comercializar nossos produtos. E a gente, eu, agora, recém, também a gente fez a feira Expo Inter, então a gente sempre participa de feiras. E quando tem algo aqui na praça, nesses locais, eles, a Prefeitura nos dá oportunidade, em matéria, sempre nos chamam, nos dão essas oportunidades. Então, pra nós é bem importante porque é uma renda a mais, né, e um meio de nós colocar a nossa tradução. É um orgulho, uma alegria poder estar aqui, demonstrando um pouquinho do que eu cultivo lá na minha estufa, dos meus trabalhos e a ornamentação também dos vasos que as pessoas levam pra enfeitar as suas casas. Cada detalhe, cada cor, cada cheiro, que é os aromas, cada sabor, estarão sempre com nossa participação de apoio e de dar entusiasmo a cada ação que vocês tiverem. A Prefeitura Municipal de Soledade agradece, desde agora, neste dia, de vocês confiarem. Agradeço a EMATER de ter participado e apoiado nossa iniciativa, de ter abraçado junto, Ju, este desafio. Parabéns! Acredito que vai ser um marco pra Soledade, mostrando tanta beleza e tanta mulher, Anitta Guerreira, que fazem do seu dia a dia obras de arte. Depois de sofrer com o barro e a falta de pasto no campo, uma família de produtores de leite de Coronel Bicaco encontrou num sistema de confinamento, o Compost Barn, uma saída para os problemas. Com orientação técnica da EMATER, o sistema custou metade do preço. Ao invés de alvenaria, o galpão foi construído com madeira. Ao alcance da mão, sem grande esforço, Neiva coloca para funcionar quatro grandes ventiladores de teto. Na sombra, as vacas leiteiras descansam sob uma cama fofa feita de serragem, que deve ser revirada duas vezes ao dia. As vacas só interrompem o descanso na hora de comer e beber água, ou quando uma repórter intrusa entra no local para gravar as imagens. Este sistema de confinamento, o Compost Barn, instalado no interior de Coronel Bicaco, na região noroeste do Rio Grande do Sul, segue os critérios técnicos. De um lado, a cama coletiva é separada por uma mureta da pista concretada de alimentação, onde estão os bebedouros e os coxos. As vacas saem daqui do galpão duas vezes ao dia, para a ordenha. Mas o que chama a atenção no Compost Barn da família Lazarete é a estrutura. Ao invés de alvenaria, a obra foi construída de madeira. O preço caiu pela metade. Vamos fazer, optando pela madeira, pela redução de mais ou menos 50% de um compost Barn que ele teria por aí, de pré-moldados. Funciona? Funciona. Funciona normalmente. Porque o coberto, eu sempre digo uma coisa, está coberto, que vai valer onde elas estão, embaixo do que elas estão ficando. Estava bem tranquilo para elas, tranquilidade para os bichos. Os primeiros dias a gente até ficava apavorado, sabe? Do quanto elas estavam bem assim, acomodadas. E já rendendo lucro, sabe? Que a gente via que elas estavam sofridas mesmo. Elas estavam precisando. Porque, tipo, já foi visível. Elas já endereitaram, tipo assim, já engordaram. Já começaram a produzir mais leite. E assim, o ânimo da gente é outro. Tu vai assim, com aquela felicidade, de ver que elas estão bem e a gente conseguir tirar mais leite, né? Estas imagens foram gravadas pelos agricultores. Elas mostram o dia em que as vacas entraram pela primeira vez no galpão. Então, parceira. Meu Deus do céu. O verniz está tudo aqui. Tu não precisa estar para lá fora cuidando vaca, tocando vaca. Não sofre com os barros aqui, nada. Mas nem tudo são flores na vida da família Lazarete. Natalia, filha do meio, lembra dos primeiros anos e da dificuldade para ganhar a vida com a produção de leite. A gente veio para cá sem conhecer ninguém. A gente era de uma cidade bem pequena. Tinha toda a família, tudo. E a gente veio para cá sozinhos. A gente tinha seis vacas. E essa uma vaca deu cria, no caso, em lactação. Essa vaca ficou atada de noite, o pai acabou esquecendo. E aí essa vaca, ela se enforcou à noite. Aí a gente pensou, e agora? O que a gente vai fazer, né? Aí então a gente começou a fazer crochê, ajudar para a mãe com pinturas, até as outras vacas entrarem em lactação. Para nós é um orgulho. Só temos a agradecer a Deus por tudo que a gente tem e conseguiu até hoje. E esperamos que Deus dê saúde para a gente continuar sempre unido e feliz a família reunida. No que falávamos no início do projeto, se não existisse a sucessão, esse investimento não teria sido feito. Então é uma grande alternativa, sim, e um grande exemplo, sim, para que as famílias que estão na atividade hoje, que têm seus filhos ainda, hoje menores, mas que ali na frente se pensem, né? Que num curto espaço de tempo, esse jovem pode sim permanecer na atividade. Ah, eu gosto. Eu sinto feliz em fazer isso. O sofrimento de lidar na chuva, no barro, ver os animais assim, às vezes a gente acordava de noite e pensava, coitado desses bichos, nós debaixo da coberta, e eles ali sofrendo. No outro dia tu ia tirar o leite, era um sofrimento com o barro. Tem que falar que a mulher, que geralmente é a pessoa que faz a ordenha, ela ganha muito, porque ela não precisa para a lagoa, o beredinho do animal no inverno, porque está em marro. Então esse tempo de ordenha é bastante elevado. Então a gente opta também por conforto, a família não só por conforto. Se nós não fossem fazer uma melhoria dessas, nós tínhamos que parar. Tanto por nós sofrer, sabe, a corria atrás de animais na lavoura, cerca longe, o aparelho não funcionava direito, aí os animais escapavam, ia na lavoura do vizinho, era um tormento. Mas graças a Deus, hoje a gente está bem contente em ter conseguido, até porque se fosse só por nós, nós não teríamos feito, mas a gente fez pensando no bem-estar da família, porque nosso sustento sempre foi as vacas de leite. A gente é há mais de 30 anos que produz leite. De quase, praticamente, 300 produtores que nós tínhamos aqui, hoje não temos mais 70. Então certamente que essa atividade aqui, esse novo jeito da produção de leite aqui no município de Coronel Vicaco, sem dúvida nenhuma, é uma grande alternativa e que nessa família fará uma grande diferença sim. Mais do que aumentar os lucros, aqui o compost barn tem uma função mais importante, unir a família e manter os mais jovens felizes no campo. Isso para nós, assim, da família é uma alegria, é uma realização muito grande, porque a gente vê, assim, o pai e a mãe de onde eles foram vindo, foram construindo, e hoje eles estão, assim, cada vez melhores, sempre buscando o melhor. Então, para nós, da família, como filhos, é uma realização. No próximo bloco, na receita da semana, vamos aprender a fazer uma deliciosa panqueca de milho. Nós já voltamos.